Bora galera, então conferir a demo que acabou de sair do Bramble The Mountain King. Nossa, e esse aqui é um game de plataforma que eu tô muito animada e que vai sair no ano que vem. É, pelo que a gente viu, o game ele é inspirado em algumas lendas nórdicas ali, e o protagonista, ele teve a irmã sequestrada por um troll, então ele vai ter que ir numa terra ali de criaturas mágicas pra tentar recuperar ali a irmã dele, né? Ok, a história já me pegou! Bora lá conferir, cara, vamos lá. Novo jogo, ele tá recomendando aqui a gente usar um controle, mas a gente vai usar mouse e teclado dessa vez, né cara? Vamos testar a demo aqui. No PC, ela acabou de sair agora há pouco na Steam, né? Então vamos lá conferir o jogo, ó. Tem forte essa música, né? Aí deve ser a irmã dele, né? Cara, primeira vez que a gente viu a revelação desse jogo, cara, eu já fiquei bem interessado, né? Olha ela na mão do troll, é isso? Vamos ver, né? Parece uma estatuetinha. É, é uma estatua. Eu não sei em que ponto da história se situar a demo, se é no início do jogo ou no meio, mas a gente vai descobrir. Já tô jogando aqui, véi. Ah, já tô? Já. Não cai. Vambora. E tá bonitão o jogo, né? Tá bonitão, bá. Vambora. Meio Tim Burton. É, ele tem uma pegada meio mágica, assim, né? Tá, véi, vamos... De boa aqui. Ele tá dando uma leve outra travadinha, assim. Tá, tá dando umas quedinhas, é. Um gargalinho, mas é a demo ainda, né? Falta um tempo pra o jogo ser lançado. Aí eu acho que a gente vai ter que ir aqui pelo... Pela parte alta da grama, né? Pelo cogumelo, né, cara? Vambora. É isso? Acho que é. Ele foi escorregando. Olha só que legal, véi. E tem uma vibe que lembra um pouco o Grounded também, porque, pelo que eu vi, a gente tá na Terra dos Gigantes aqui, né? E ele meio pequenininho, dando essa imensidão, né? Tipo, olha o tamanho da grama aí, olha ele. Exato. Putz, olha que legal, véi. A trilha, pelo jeito, tá muito boa. Tá muito massa, véi. Ah, já vi que vou chorar com a história. Já vi tudo. Olha os bichinhos lá atrás, véi. Putz, que legal, né? Gostei da vibe do jogo, véi. Tá linda a música. Pelo que eu vi, ele vai sair no ano que vem pra PC e pra consoles, né? Vamos esperar pra ver as plataformas direitinho. O que que poderia dar errado, né? Num lugar tão lindo, cheio de borboletinhas. O que que poderia dar errado? Vem, até os pássaros são gigantes. Ou será que a gente aqui é pequenininho? Ah, é. Depende da perspectiva, né? É, mas realmente, comparativamente, a gente é do tamanho da plantinha que tá no chão. Ah, é um carrinho? Meu Deus, tem um doente! Uma charretezinha. Tem um doente em cima, olhe ali o chapéuzinho. Com um porco espinho, véi. Ah, nem ferrando, cara. Olha isso. Vai pela... Pela água? Não, não, nem pela planta, pela folha, eu acho. Pela terra. Pela folha, será? Não, não. Acho que vai pela terra mesmo. Faz mais sentido, né? Será, cara? Vamos por aqui, então. É, acho que faz mais sentido. A viagem. E a gente vai, cara, com uma... Uma minhoca, né? Minhoca na boca? É que tá certo isso, cara? Não, parece ser na água. Eu acho que é pela água, né, véi? É pela água. Vamos lá, então, pela água. Acho que a vitória rege aquela ali que não afunda, vai pela folha, sei lá. Vambora, véi. Isso aí é um pensamento de Crash Bandicoot, né? Que tu apertava, tu tinha alguns segundos que tu podia ficar em cima da folha. E já pulava, né? Tenta aí pela água, véi. Ah, ele vai, cara. Ele vai. Meu Deus, que legal, cara. Ô, véi, o gráfico tá uma pegada meio realista ao mesmo tempo, não tá não, véi? Por mais que seja fantasioso, né? Olha isso, véi. Hum, a música já mudou, ó. Tá, né? Pelo que eu vi, ele é bem essa pegada de game de plataforma, né? Mas agora eu achei interessante o rolê das câmeras, né? Sempre a gente tem uma perspectiva diferente em cada cena, né? Eu acho que vamos meio por essa trilha aqui no meio das folhas, né? É, por ali. E tira um pouco da zona de conforto, porque não é um jogo que tu viu em outro lugar. A gente não sabe como é que vai ser o jogo, né? Não, e tu olha ele assim, tu meio que identifica já que jogo é ele. Eu tô achando ele bem único, assim. É, ele já tem uma identidade, né? Ó, o duendezinho ali saiu, véi. Eu tenho que sair, será? Do rolê? É. Eu acho que eu tenho que sair, véi. Consegue subir? Vamos lá atrás dele, né? Meu Deus, olha isso. Deixar o bichinho lá, né? Querido encolher as crianças, né? Que é a mesma pegada do Grounded também. É. Ó lá, véi, o gnominho. Vamos atrás dele, né? Uhum. Aqui a gente não sabe muito o nosso objetivo, além do objetivo da história no geral, né? É. É que nem tu comentou, a gente não sabe em que ponto do jogo que tá. Se de fato esse é o começo ou tá no meio, enfim, né? Vixe, eu não sei se vai dar pra ir atrás dele aqui. Eu nem vi pra onde ele foi. Ele foi meio pro cantinho aqui, véi. Não consigo ir aqui no cantinho, não. Eu acho que a gente tem que seguir pela trilha. Uhum. Se o gnominho fugir, a gente deve ver ele mais pra frente, né? Tá chovendo, né? Tá um barulhinho de chuva, né? Olha isso! Uhum. Tu tá espirrando, pólen. Caraca, tem um bicho aqui, véi. Vai pela mão, eu acho. Pela mão dele? Tenta subir, é. Não sei lá. Não consigo interagir com ele, véi. Não consegue subir na mão aqui da direita? Vou tentar. Pelos dedos? Não, né? Caraca, o que eu faço com ele, véi? Sopra um pólen nele, não dá? Pra ele espirrar? Pega essa aí, essa aí que tá fugindo. Sei lá. A Gabi já tenta capturar os bichos, cara. Aqui não deu, não. Não, pra ver se ele, sei lá, espirra. Ah, sobe na árvore e pula nele. Ah, eu tenho que recuar um pouquinho, só pra enxergar melhor, então. Será que é isso, véi? Eu tinha que ter subido nessa madeira aqui? Uhum. Eu acho que é, né? Uhum. E aí tu vai, tipo, pular na nuca dele ou algo do tipo? Ixi, não dá, véi. Eu acho que é por lá mesmo, hein? Tu consegue agarrar essa plantinha, não? Vai na mesa, vai até o fim. Não, tô sempre espirrando. Ué? E pela pedra, depois que eu subi ali à esquerda, perto da pedra. À esquerda aqui, vamos tentar, véi. O bichinho tá meio que dormindo, né? Ah, ele tá... Na real, a gente vai atrapalhar ele, né? Eu acho que mais ali naquele morrinho. Mais pra cá, né? É, tipo, aí, ó, não sobe? Esquerda ali, não? Aí, ó, reto assim, não sobe, né? Não, ele cai. Deixa eu tentar pular nele aqui, véi. É, não dá, véi. Ele tem meio que uma coroa, né? Tem. Tá, eu vou tentar dar a volta nele aqui, véi. Pra cá. Não é também, véi. Tentar voltar aqui um pouquinho. Pode ser que tenha um caminho aqui, não tem não? A câmera tá indicando que é pra ali, né, véi? Porque ela fica ampla e meio que mostra, né? Pra cá, será? Será que não é meio que por aí? Ou até mais pra frente? Talvez você não precise voltar tanto. Desse outro lado aqui, né? Tem que meio que o pólen tá indicando naquela direção, né? É. Tá vendo que a câmera meio que vem pra cá? Uhum. Então, será que não tem que... Tipo... Ah, espanta o bicho pra ele ir perto dele! Ah, pode ser, véi. Boa, Gabi. Boa. Eu acho que era isso, véi. Não sei, não. Era isso, cara. A Gabi acertou, véi. Boa, Gabi. Tinha que fazer ele espirrar, véi. A gente acordou o bicho. Olha aí quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Olha o tamanho do bicho, cara. Ah, são várias, véi. Ah, ele quer ajuda pra encontrar o amiguinho, véi. Que amor. Não sei, parece que saiu de um papel de carta isso aí. Eu sou do tempo que colecionava papel de carta, né? Então. Olha quanto bichinho tem ali, véi. Tá. A gente, de alguma forma, tem que chegar lá no outro gnominho, né? É. Tá. Tentar dar a volta, véi. Tá vendo, véi? A perspectiva sempre é diferente, né? Sempre, sempre. Ué? Tem como eu entrar por aqui? Se você consegue subir. Ixi, não tem como. Não, tem. E, amiguinho, a gente vai ter que dar um rolê maior, hein? É. Parece que tu tá com um chapéuzinho pontudo. É. Aqui, ó. Passar agachadinho. Acho que pela beira... Ah, anda aí. Tá. Que doideira, meu Deus. E cheio de bichinho. Aqui, ó. Uhum. Não cai. É pra esquerda. É uma viagem. Que massa. Ah, encontrou. É meio papaizinho, né? Uhum. Que bonzinho esse jogo. Tá dançando? Que esquisito. É meio a hipnose aqui, né? É. Parece, sei lá, cara. Tem uma... Ih, tô mochadizabumba esse aí. Ai. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, de que foi parar? Ah, aqui, ó. Ah, tem que ficar segurando a latera. Que doideira. Tu não tem muito... Tu não sabe muito o que esperar, né? Não. Isso é um ponto bem positivo. Ai. Não! Pra cima. Meu Deus. Tá na pedra. Não é pra cá não, né? Meu Deus, parece que tem alguma coisa aqui, velho. Tem um bicho fazendo. A plataforma acho que tá indo e voltando, né? Ah. Meu Deus, quase. Ah. E agora? E aí, velho? Será que eu pulo ali? Não sei. Tá parecendo meio longe, né? Tá parecendo longe. Ixi, cara. Mas é o único caminho que tem. Pra esquerda não dá pra ver nada chegando? Pra esquerda, hein? Ixi, vou pular ali? Não. Ah, era isso mesmo. Te balança? Boa, Gabi. Assim mesmo, tu não consegue? Te balançar com o mouse, sei lá. Não consigo. Ah, então pula mesmo. Então vai nessa direção e pula aqui pra direita. Será? Eu acho. Que ideia boa! Mas eu acho que foi quase, velho. Era. Eu acho que foi quase. Vamos de novo, velho. Eu acho que era... Não, você é um padrão, né? Então tu não sabe muito. Eu não sei se era isso, mas pareceu algo mais ou menos como isso, né? Ah. A minha primeira ideia é quando eu vi essa gaiola, eu pensei, deve ser solto, tu deve ter que te balançar. Ah, era só isso. Tinha que ir um pouquinho pro lado, é. Caraca. Mas a ideia tava certa. Não é fácil, não. Ixi. É por aqui, velho. E agora, olha o tamanho, né? É. Tá, deu bom. E agora? Pra cima? Ela tá se balançando, né? Pra essa minha. Ai, caralho, eu inventei que tinha que pular ali, velho. Talvez. Tá, mas pelo menos o jogo nos deixou aqui, né, velho. Tá aí não, é subir aí? Ah, aqui? É. Olha isso, velho. Eu inventando moda. Eu tava na dúvida se tinha que ir reto lá, eu subi aí, mas... O que é isso? E. Vai libertar alguém? Ah, tipo... Ah! Meu Deus. Ah, era isso. Caraca, foi quase ainda, hein? Tá, mas eu... Tá voltando agora. Agora eu acho que vai pro outro lado, né? Tá, quando chegar no limite eu pulo, hein? Vai! Ah, uuuh. Véio, não é fácil, cara. Eu fico sempre na dúvida se eu tô fazendo certo. Porque ele não te dá padrão, né? Eu acho legal isso. Olha isso, cara. Não dá pra enxergar nada. Ai, jogo. Eu acho que ia cair. Ih, um pauzinho aí pra passar. Tá. A Gabi disse que tava fofinho o jogo, né? Não, não tá mais. Agora tá meio assustador. Tá indo pro obscuro já. Eu sou melhor em puzzles observando do que jogando. Ó, vai descer. Ah, com o peso, né? Ai, cara. E agora? Esperar aí pra frente, talvez. Só que vai cair. Tem que pular em algum momento. Ah! Que que é isso, jogo? Ai, ué? Ali tu tinha que pular aí pra cima? Ali naquela área? Que sacanagem, né, véio? Tá. Ô, véio, a parada era essa, né? Tá, mas aí eu acho que bem antes tu tem que pular. Aí é, ó, que sacanagem. Ele se quebra todo, véio. Meu, agora que ele que morreu. Não, tem que descer com calma então, véio. Meu Deus. Tem que descer com calma, vamos lá. Beleza. Aí, ó. Tá aí, aí, jogo. Ele vai se mexer, eu acho. Barulho de alguém caminhando, algum bicho? Ah, eu não posso ficar nem por um lado, nem por outro, véio. É isso. Ah, tu tem que ficar no meio. Eu fui meio... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cheguei pra cima dele, cara. Quem foi esse uivo? Eu fiquei com medo também, né? Tá, eu entendi, véio. Agora eu entendi. Eu fui responsável por cair a plataforma na primeira vez, né? Então dá pra ficar bem de boa no meio, assim. Meio que administrando a situação, né? Aí esperar. Aí. A gaiola descer e meio que pular em cima dela, né? Tá vendo? Tem que ficar bem no meio. Ui, que barulho horroroso. Aí tá descendo, tá descendo. Ai, quase este. Dá pra deixar ir mais pra frente. Meu Deus, cara. O jogo não é fácil. E se não tiver queda de peiasco, não é o Bulldog. Ah, não é Bulldog, se não tiver. Caraca, esse jogo vai ser um pesadelo. Deixa a Gabi jogar, que ele ficou lançado. Ah, vai ser um pesadelo? Então eu vou me vingar dos jogos de terror que eu ando jogando no canal. Pera, velho. Pera, velho. Bora, velho. Cadê, cara? Tá vindo. Tá aí. Ai, tu foi um pouquinho pra trás, né? Precisou. Precisou ir um pouquinho pra trás, cara. Aí você tem que equilibrar. Ai, esse aqui é mais a coisa. Eu acho. Ai, cara. Só que ele tá ali pra frente, a gente não precisa equilibrar, não. Olha aí, ele acelerou, né? Véi, isso aqui é muito tenso, velho. E eu fico na ponta pra ele ir? E agora? Pra frente, né? Só que se eu fico muito na ponta, eu não consigo pegar impulso. Uhum. Ah, mas deu bom, deu bom. Tá cá? Ok. Parece ser pra ali, né? Gaiola. Tá, vamos dar a volta nela. Aí pula na... Ah, ela tá descendo, vai rápido. Ai, cara. Acelera, meu filho. E a outra tá subindo, vai lá, Lago. Ui. Tem um bicho dentro. Ah. Tem um bicho dentro. Cara, você tá pegando o jeito, né? Ô, velho, mas esse jogo, ele tem uma tensão constante, cara. Tem. Quero sair dessa caverna. Pra cá? Parece ser. Tá. Beleza, velho. Agora tá mais linear, tá com cara que a gente vai sair, velho. É. Olha ali as marcações no fundo. Umas runas, né? Aqui. Beleza. Sei lá, alguma criatura que desenhou isso aí, velho. A questão é quem, né? É, ó. Tá vendo que tá com cara que a gente vai sair? E essa sensação de tu ir avançando é muito legal. Olha aí, cara. Ai, de novo a música. Ele entra, acho que, bem na mente dele mesmo. Num transe, né, cara? Num transe. Só que ele entra meio feliz no transe, assim, né? Tipo que nem o canto das sereias, né? Que é pra ser algo bom, só quer pensar. Olha lá, velho. Olha quem tava tocando, cara. Esse que apareceu no trailer, vocês lembram, né? Ai, velho. Nossa, é movediça? Tá aparecendo, né? Olha uma lama bem fundo. Ai, quero sair daqui. Vocês viram que o bicho parou de tocar quando a gente apareceu, né? Sim. Deve tá seguindo ali pelo baraquinho. Pela água. Tá vendo aí? Sério, se eu tô num lodo com a lama pela cintura, ele já começa a desmaiar, eu acho. Ah, tá louco. Vambora, velho. Aproveita e já se lava. Ok. Pô, velho, mas o gráfico tá muito bonito do jogo, né? Foi! Nossa! Nossa! Ui, ai! Meu Deus! Vai logo! Vambora, vambora, velho! Meu Deus! Credo! A minha alma parou lá atrás. A minha alma parou lá atrás. Olha ali! Que horror esse jogo, velho! Nossa! Credo! Vamos, bonequinho! Vai logo! Que medo! Merda! Aqui! Merda! Vambora, vambora, vambora! Vai, te bora! Vai, te bora! Bora! Ai, cara, que horror! Mas agora a gente acalmou, né? Não sei, velho. Ele tem essas bordinhas meio verdinhas quase, né? Pra ajudar a saber pra onde que tem que ir, né? É lá no fundo? Tá lá no fundo, ó. Meu Deus, só deu bicho voando e berrando. Ai, que dito. Ai, corre! Para! Vai logo! Shift pra correr, tá apertando? Tô! Agora pula ali! E vai logo! Meu Deus, que horror, cara! Se agachar... Agacha! Vai! É a música, né? Que tá dando esse... É a música ensurdecedora. Bora! Vai, rapaz! Que horror, cara! Vá! Parece aquela fase do Donkey Kong das ondas, lembra? Não dá aqui, não dá! Ah, tá, tá. Agora na pedra. Na pedra. Vai! Vai logo! Bate e bora! Agacha! Quase, velho. E espera a bola. Vai na árvore! Tinha dado certinho o jogo. Tá de sacanagem, pô. Ah, mas ele vai só dessa parte aí, né? Caraca. Vai atrás da pedra. Vamos, boneco. Vamos. Agacha! Agacha! Fica aí, fica aí, fica aí. Espera outra pedra. Espera outra pedra. Vamos esperar, vamos esperar. Vai! Agacha! Não precisa. Espera. Caraca, cadê a pedra, velho? Minus! Fui muito pra trás. Eu ia dizer, ixi, morreu. Eu fiquei nervoso quando eu vi que eram duas pedras, cara. O jogo foi sacanagem aqui, né? Ali, 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 ali. Será que dá tempo, velho? Não, fica aí atrás! Ah, tá. Meu Deus, era isso, cara. Meu Deus! Que horror, esse jogo, velho! Vai, boneco! Vambora daqui, pô! Aí! Tá, morremos ou era isso? Não, acho que era isso. Ai, cara! Ah! Conseguimos, velho. Meu Deus, cara. Essa parte foi um pesadelo, velho. Essa porta da música foi terrível mesmo. Tá, cara. Deu pra... Deu pra gente escapar, velho. Ao mesmo tempo que a gente vê algum nível de inspiração em outros jogos de plataforma, ele é bem único, né? Não, ele tem uma identidade própria, né? Totalmente própria. Que isso, cara? Aí, ó. O que é que tem a ver com isso, velho? A história? Uhum. Provavelmente. Ah, tipo, ele foi amaldiçoado, uma parada assim, né, velho? Ah, o da música! É. Certeza! E ele mata as pessoas tocando, sei lá. Com a música, velho. Certeza. Virou a lenda do... Tipo, do pântano, né? Certeza! Certeza. Que da hora, velho. Não sei se vai ter a explicação toda, mas a gente já vê que foi uma maldição, né? Uhum. Tá, velho. Vambora daqui, moleque. Vambora daqui que deu ruim, hein? Deu ruim. Aqui a irmãzinha não tá aqui, não. Não, nesse lugar escuro eu espero que não, ao menos. A irmãzinha não tá aqui, não. Ah, dá pra acender a lanterna, né? Tinha esquecido que tinha lanterna, velho. Aqui. Ai, saímos desse lugar. Hum. Meu Deus, saímos. Ai, vem o bicho. É, tô duvido. Eu falei! Socorro! A Gabi, velho. Eu falei! Tava muito... Oi, pneu! Ele se quebrou na correntesa. Nossa, tá muito tranquilo. Vem, tudo é mecânica aqui pra gente fugir, velho. Ah, que saco. Tem que ficar bem no meio, né? Tá, vambora, hein? Aqui. Puxa pra cá. Vou tentar puxar pela esquerda. Pela direita. A gente foi pela esquerda, né? Não dá, não dá, não dá. Meu Deus, cara. Tem que ser um meio termo mesmo, né? Não dá pela direita. É com mouse ou com teclado? É com teclado. Tipo movimentação mesmo. Caraca, velho, é difícil isso, cara. A gente não tem muita noção. É, porque tu tem que, tipo, movimentar o pouco que ele te deixa dentro do fluxo da água, né? É. Aí, ó. Ah, esquerda, esquerda. Vamos trancar na pedra. Esquerda. Direita. Aqui, direita, 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 direita. Direita, esquerda. Direita, puxa. Esquerda, direita. Ah! Ah! Aí, deu certo, cara. Vamos fugir desse lugar, moleque. Deu certo aí. Uh, ia! Que horror, cara. O que aconteceu aqui, velho? Ah, acabou a demo. Não creio! Muito bom, muito bom. Muito legal, cara. Olha, eu não sei como vai ser o jogo inteiro, se vai ser legal, mas a demo tá demais. Vé, gostei bastante. Ó, galera, espero que vocês tenham curtido aí a gameplay, tanto quanto a gente curtiu. O game deve sair no ano que vem, né? Ele vai sair pra PC e pra consoles. Então vamos aguardar mais notícias aí sobre o Bramble. E até a próxima! Tchau, tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto